Fala, meus lindos. Hoje, o Santo Salmo de Sábado é lento. Acompanha. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo, Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. E ensinarei vossos caminhos aos pecadores. E para vós, se voltarão os transviados. Da morte, como pena, libertai. E minha língua exaltará Vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará Vossa, lindo louvor. Hoje, o Salmo é belo. É uma evocação que fazemos ao Senhor. Nos dando de corpo e alma a Tua obra. O que eu creio. Não é lindo? É lindo. Sejam bem-vindos. Compartilha. Se inscreve. Deixe seu like. E seja a todos.